Estamos discutindo a questão da implementação no 5G, o 5G está chegando no Brasil, esperamos, e há uma preocupação aí por alguns operadores de que talvez isso pudesse ser dilatado mais um pouco, ainda há preocupações com o peso de investimentos e tal. Mas a Nokia tem números que indicam que existe alguma vantagem em começar esse processo logo. Qual seria? Bom, com base no mercado dos internacionais, nós temos visto que existe um potencial de novas receitas, mesmo em mercados mais simples, como banda larga móvel, mas o grande potencial vem das verticais. E isso a gente precisa começar agora, porque a implementação é muito mais complexa. Ou seja, não é somente rede, mas é pessoal de operação, pessoal de instalação, é contato com os clientes, é sair do mundo do mercado consumidor para ir para os mercados de verticais. Essa transição é muito mais complexa e vai levar tempo. Nós estimamos que esse mercado no mundo inteiro são de 2 trilhões de dólares, para um trilhão que existe no mercado consumidor. Esse é o potencial que nós temos que trazer e ver aqui no mercado brasileiro. Quanto mais cedo começar, melhor a gente vai explorar esse mercado. Se as operadoras não explorarem, outras vão explorar. Essa é a questão que a gente tem que olhar e começar a vir para frente. Você fez uma ponderação de que quem ficar um pouquinho mais para frente pode cair num limbo aí que não é o vanguardista e ter que aguardar o que der no mercado, é mais ou menos isso? É, a nossa posição é o seguinte, a rede é a mesma. Se você usar somente para consumidor, você vai estar com um grande investimento que vai estar rentabilizando muito menos. Se você usar essa rede para consumidores e o mercado que é duas vezes maior que o mercado de consumidores, você vai estar rentabilizando a sua rede muito melhor e trazendo resultados muito mais eficientes de retorno de investimento. O nosso ponto é esse, quanto mais cedo você investir nisso e olhar esse mercado muito mais rápido, o seu retorno de investimento vai ser muito melhor. E do ponto de vista de espectro, que está no digital hoje, possibilita essa evolução. Então, eu olhar e começar a atacar essas verticais desde agora. Em termos de tecnologia, não falta nada. Em termos de mercado, na nossa visão, também não falta nada. O que falta é o começar com o digital de licitação e a mudança que nós precisamos fazer do modo de pensar.